Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado de português com questões organizadas pela Banca IAM. Então, se a Banca IAM está organizando o seu concurso, é bom que você veja esse vídeo, tá bom? Até porque português é uma disciplina muito cobrada normalmente nos conteúdos gerais dos concursos, beleza? Bom, e se você chegou aqui no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo que pode ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso. Bora começar! Bom, essa questão trabalha com o valor semântico das conjunções, ou seja, com o valor que as conjunções assumem dentro de um contexto. Então, não basta olhar para a conjunção, tem que analisá-la dentro de um contexto. As conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas. No caso das coordenativas, as orações conectadas pelas conjunções, elas mantêm sentido, ainda que isoladas. Uma não depende da outra para ter sentido, diferentemente das subordinativas. Bom, as conjunções coordenativas, elas podem ser classificadas em aditivas, quando expressam a ideia de soma, de adição, como por exemplo, em e, nem, mas também. Também podem ser classificadas em adversativas, quando expressam a ideia de contraste, como em mas, porém, todavia. Também são classificadas em alternativas, quando expressam a ideia de alternância, ou, ou, ora, ora. Também em conclusivas, quando sintetizam a ideia, como em logo, pois, portanto. E, por fim, elas podem ser classificadas em explicativas, quando justificam a ideia, por exemplo, porquê, pois, porquanto. Sabendo disso, vamos agora analisar a questão que pede para que a gente marque a opção de a palavra sublinhada expressa adversidade, ou seja, que expressam ideias contrastantes. Então, vamos analisar cada alternativa. A conjunção em questão aqui é o E, que, nesse caso, não expressa a ideia de soma ou de adição, porque não soma elementos, e, sim, dá uma ideia de contraste. Apesar de ele falar toda hora, ele não consegue notar diferença. Ele espera que, ao falar toda hora, ele note alguma diferença, mas não foi isso que aconteceu. Então, dá uma ideia de contraste. Então, o E, que normalmente, indica soma, indica adição, nesse contexto, indica contraste, indica adversidade. Por isso que é importante analisar toda a oração dentro de um contexto, não sair marcando, né? Viu o E e sair marcando como adição, que não é o caso aqui, tá? Então, a gente, de cara, encontra a nossa resposta como sendo a letra A. Mas vamos analisar as demais alternativas. Letra B. Se beber, não dirija. Nesse caso, a ideia de condição. Caso você beba, não dirija. O C é uma conjunção subordinativa condicional. Nesse caso, o se beber e o não dirija dependem um do outro para que se faça sentido. Por isso, é uma conjunção subordinativa. Um está subordinado ao outro numa relação de sentido. Portanto, a letra B, de fato, não é a nossa resposta. Letra C. O homem que trabalha merece respeito. Nesse caso, a conjunção Q tem valor de conjunção adjetiva restritiva. Passando a ideia de que apenas o homem que trabalha, somente o universo dos homens que trabalham, merecem respeito. Quando a oração for subordinada à adjetiva restritiva, ela não vai aparecer entre vírgulas, como é o caso aqui dessa oração. Como não se trata de uma ideia de adversidade, a letra C também não é a nossa resposta. Letra D. Chame o menino quando necessário. A conjunção em questão aqui é o quando, que passa uma ideia de tempo, sendo uma conjunção subordinativa, adverbial, temporal. Como também não exprime a ideia de adversidade, a letra D também não é a nossa resposta. Vamos para mais uma questão. Essa questão trabalha com concordância nominal, que é a relação estabelecida entre o substantivo e os termos que caracterizam esse substantivo. Como o adjetivo, por exemplo. A questão deseja a oração absolutamente inaceitável, do ponto de vista da concordância nominal. Então a gente vai analisar cada alternativa. Letra A. É necessária a paciência. Nesse caso, o termo é necessário ficaria invariável se o termo posterior, no caso o substantivo paciência, ele não tivesse determinado por um artigo, se tivesse um sentido genérico. É necessário paciência. Mas como o substantivo ele vem precedido do artigo A, a paciência, nesse caso a expressão é necessário, flexiona de acordo com o substantivo. Como paciência é um termo feminino, fica necessária e não necessário. Então está correto. É necessária a paciência. Por isso a letra A está certa e não é a nossa resposta. Vamos para a letra B, que diz o seguinte. O vocábulo alerta é um advérbio e, portanto, é invariável, não se flexiona, ficando sempre alerta e nunca alertas, por exemplo. Então, apesar do substantivo soldados estar no plural, o alerta fica no singular, por ser um termo invariável. Por isso que a letra B está certa e também não é a nossa resposta. Letra C. É proibida a entrada de estranhos. Nesse caso, a expressão é proibido fica no masculino porque tem sentido genérico. Caso fosse a entrada, ou seja, caso o substantivo entrada estivesse determinado por um artigo, Nesse caso, estaria correto o é proibida a entrada de estranhos. Mas como ele não está determinado, o correto é é proibido a entrada de estranhos. Por isso, a letra C está errada e é o nosso gabarito. Letra D. Estados Unidos é uma nação admirável. Como Estados Unidos não está determinado por um artigo, não está os Estados Unidos e apenas Estados Unidos, Essa conjugação, ela está correta do verbo é, na terceira pessoa do singular. Caso fosse os Estados Unidos, nesse caso, seria são e não é uma nação admirável. E nesse caso também trata-se de uma concordância verbal, né? E não nominal. Como está empregado corretamente, a letra D também não é a nossa resposta. Vamos para mais uma questão. Essa questão trabalha com acentuação gráfica e deseja alternativa em que todos os termos estejam acentuados de forma correta. Então, a gente vai analisar cada alternativa. Letra A. Gratuito, lápis e régua. Gente, você vê que eu pronunciei gratuito, né? Porque a questão coloca o acento agudo no I. Só que essa pronúncia, ela está errada. O certo é falar gratuito, tá? A palavra gratuito não recebe acento porque é uma paroxítona terminada em O. Lembrando que não são acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E, O, Em e ão. Seguido ou não de S. Tá? Portanto, o correto é pronunciar gratuito e não gratuito, ok? Lápis e régua estão corretamente acentuados. Como um termo da sequência está errado, a alternativa inteira se torna errado. Letra B. Item, hífen e oásis. Item não tem acento, tá? Porque é uma paroxítona terminada em N. Hífen está corretamente acentuado porque é uma paroxítona terminada em N. E oásis também está corretamente acentuado por ser uma paroxítona terminada em I seguida de S. Como o vocábulo item está errado, a alternativa inteira, né? Torna-se errada. Letra C. Bahia, axé e giló. A palavra bahia, ela está corretamente acentuada, né? Aplicando-se a regra do hiato. Se separarmos as sílabas, nós temos ba-i-a. O i, ele faz hiato com a sílaba anterior e por isso ele recebe acento. A palavra axé também está corretamente acentuada, né? Por se tratar de uma oxítona terminada em E. E giló também é uma oxítona e também está corretamente acentuada por ser uma oxítona terminada em O. Como todos os vocábulos estão acentuados de forma correta, a letra C é a nossa resposta. Letra D. Proibido, amável e rubrica. Proibido não recebe acento, tá? Porque é uma paroxítona terminada em O. Amável, de fato, é acentuado por ser uma paroxítona terminada em L. E rubrica, de fato, não é acentuado. Porque se trata de uma paroxítona terminada em A. E o certo é se pronunciar rubrica e não rubrica. Como um termo está errado, toda a sequência está errada. E a letra D também não é a nossa resposta. Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão trabalha com concordância verbal. Que é a relação estabelecida entre o verbo e o sujeito da oração. E a questão desejo alternativa que contém um erro de concordância verbal. Então, a gente vai analisar cada alternativa. Letra A. Precisa-se de pedreiros responsáveis. Então, o verbo precisar, ele é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Então, nesse caso, como o ser está acompanhado de um verbo transitivo indireto, Esse ser é um índice de indeterminação do sujeito. O que faz com que o verbo, ele seja conjugado na terceira pessoa do singular. Precisa-se e não precisam-se. Por isso, a letra A está correta e não é o nosso gabarito. Letra B. Existem pessoas competentes na política. Nesse caso, o verbo existir tem que concordar com pessoas. Portanto, o correto é, existem pessoas e não existe. Por isso, a letra B está errada e é o nosso gabarito. Mas vamos continuar analisando as demais alternativas. Letra C. Já faz anos que não vejo. Nesse caso, o verbo fazer indica tempo decorrido. E quando o verbo fazer, ele tem esse sentido, Ele torna-se impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Por isso, o certo é, de fato, faz anos que não vejo. E não fazem anos que não vejo. Por isso, a letra C está certa. Letra D. Falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa. Então, aos países subdesenvolvidos, falta o quê? Falta uma legislação mais rigorosa. Portanto, o verbo fazer concorda com legislação. Por isso, a concordância verbal está correta. Vamos para a última questão desse vídeo. Mais uma questão trabalhando com concordância nominal. Que pede para a gente buscar a opção correta. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Há menos crianças na escola. Menos, pessoal, é um advérbio. Que é uma classe gramatical invariável. Por isso, sempre será menos. E nunca menos. Menos não existe. Por isso, a letra A está errada. Letra B. Ela ficou meia triste com a irmã. Esse meio também tem valor de advérbio, né? Pois tem valor de circunstância. Ela ficou um pouco triste com a irmã. Ela ficou mais ou menos triste. Por se tratar de um advérbio, não pode ser meia e sim meio. Já que o advérbio é uma classe gramatical invariável. Letra C. O vocábulo anexo tem valor de adjetivo. Daí ele concorda com o substantivo a qual ele se refere. Que no caso é fotografias. Que é uma palavra feminina e no plural. Por isso, o correto é anexas, remeto-lhes nossas últimas fotografias. E não anexos. Letra D. Muito obrigada. Falou-me emocionada. O vocábulo obrigada tem valor de adjetivo. E vai concordar com o substantivo a qual se refere. Que nesse caso é emocionada. Se refere a ela. Por isso, obrigada. E não obrigado. Então, a letra D está correta. Fala, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita também e explora outros conteúdos presentes aqui no canal. Que pode estar incrementando nos estudos de vocês. Bom, é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.